Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram a virada de ano? Tudo bem? Tudo certo? Ano novo? Vida nova? Novas metas? Então é isso gente, vamos lá, roda a vinheta! Bom gente, na verdade eu estou fazendo esse vídeo hoje sem o propósito de muito conhecimento para vocês. Bom gente, eu queria começar esse ano, na verdade, desejando muita coisa boa para a vida de vocês. Que esse ano vocês possam ter inúmeras conquistas, que seja um ano de muita paz, de muita saúde para todo mundo. Para as pessoas que estão começando a faculdade esse ano, desejo tudo de bom para vocês. Primeiros parabéns por terem passado no vestibular, por terem entrado. Para as pessoas que já estão na faculdade, continuem focando, não desistam, não deixem nada atrapalhar o foco de vocês. E para o pessoal aí que está se formando, que está do último ano, paciência, fiquem tranquilos, respirem fundo. O último ano nunca é fácil, mas é o último, então vai dar tudo certo. O intuito desse vídeo é para algumas pessoas que já me mandaram mensagens, algumas vezes no Instagram, que por mais que esse canal não seja muito grande, mas eu ainda assim recebo muitas mensagens pelo tamanho dele, sabe? Eu recebo mensagens, às vezes, de pessoas que estão desmotivadas, porque estão cursando um curso que não gostam, ou porque não são motivadas pelos pais, ou pelos avós, ou com quem está presente no dia a dia. Gente, primeiro de tudo eu queria que vocês entendessem que eu acredito em vocês. Se as pessoas que estão ao redor de vocês não acreditam em vocês, eu acredito. Acredito porque se eu fui capaz de atingir uma meta na minha vida, todo mundo é capaz. Só que vai de você, entende? Você que precisa dar o primeiro passo, precisa colocar na sua cabeça que é uma coisa para você, então você precisa fazer o que você gosta, você precisa correr atrás disso porque é uma coisa que você quer. Não porque é alguém que quer, entende? As mensagens que eu recebo são mais ou menos do tipo Minha mãe não queria que eu fizesse esse curso, minha mãe não acredita em mim, minha mãe isso, minha mãe aquilo, ou eu tenho muita dificuldade, não vou conseguir fazer uma faculdade. Gente, para quem não sabe, eu sou do tipo de pessoa que sempre teve muita dificuldade para tudo. Desde quando eu era pequena, minhas notas nunca foram muito boas. E eu tinha muita, 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 muita dificuldade para aprender as coisas. Porque eu era, na verdade, eu era muito desligada, assim, das coisas que estavam acontecendo. Eu lembro que uma vez eu estava... Nossa, eu nem lembro que sério que foi isso, mas eu era bem novinha, assim. E entrou a pedagoga na sala de aula e começou a chamar algumas pessoas na minha sala e entregar um papel, que era tipo um certificado. E aí ela falou algumas coisas e eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, daí todo mundo começou a bater palma, enfim, não sei o que era. Daí passou um tempo, acho que no finalzinho do segundo bimestre, porque escolas são três bimestres, né? No finalzinho do segundo bimestre, essa pedagoga voltou e ela começou a entregar os certificados. E um desses certificados foi para mim, que nele basicamente dizia que eu tinha tirado todas as notas acima de 7 ou todas as notas acima de 8. E aí que eu fui entender o que que era aquilo, para vocês terem noção de como eu funcionava. Então, assim, eu era muito desatenta, eu não sei, assim, se eu tinha... Eu acho que eu tinha uma falta de atenção muito grande. E isso eu tenho até hoje. Então, se eu não fizer a minha doma ali, ficar quieta, estudando na minha, passando 300 vezes a mesma coisa, eu não vou aprender, sabe? O que a gente precisa entender é que, mesmo que você tenha dificuldade, você precisa se esforçar. Então, se o fulano da tua sala aprende uma vez que o professor falou, e você não atende, você não entende, você tem que passar cinco vezes. Foi o que eu fiz durante o meu curso inteiro. Então, eu não entendi de uma vez, então eu vou ter que estudar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, se está difícil, se você está desmotivado, você precisa encontrar uma força dentro de você, para, sabe? Se livrar disso. Por que que você decidiu entrar no curso? Por que que... O que te motivou a entrar no curso? O que que você gosta no curso? Eu sei que a gente não estuda só o que a gente gosta, e às vezes é por isso que a gente se desmotiva. Mas a gente precisa confiar e acreditar que isso é passageiro, que daqui a um tempo você não vai mais ter essas dores de cabeça. Eu sei porque, vocês sabem, o meu curso, assim, para mim foi muito desafiador. Teve dias que eu só chorava, teve dias que eu não dormia, ou que eu passava noites estudando, mas faz parte, gente, e vocês precisam acreditar em vocês. precisam acreditar que vocês podem, tanto quanto qualquer outra pessoa. Entende? Não é porque o fulano lá aprende mais rápido que ele, é mais esperto que você. Não faz sentido isso. Você também se pode estudar mais, e ser tão esperto quanto ele, ou ainda mais esperto do que ele. Entende? Eu faço parte do ponto de que não aprende muito rápido, que tem ali um delay muito grande. Mas isso não é motivo para você se desmotivar. Então, agora, para esse ano que vai começar, tentem se superar, tentem ser melhor do que vocês foram ano passado, sabe? As minhas notas não foram muito boas. Então, vamos estudar para esse ano suas notas serem melhores. Então, assim, eu confio em vocês, eu sei que vocês podem conseguir, eu sei que vocês vão conseguir. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês publicando no Instagram de vocês que vocês estão se formando, ou que tiraram notas boas na faculdade. ou que fizeram novos amigos. Eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade na questão de socialização. E isso é uma coisa importante. E é como eu sempre digo, gente, a faculdade é a hora de você cometer todos os erros, é a hora de você testar tudo o que você pode. Então, a questão da timidez é uma coisa que pega bastante. Então, assim, tentem se esforçar todo dia um pouquinho, sabe? Para vocês conseguirem jogar essa timidez para o lado. Eu sei que tem um pessoal também que é mais velho, porque às vezes já entra na faculdade com 40, 50 anos. Não se intimidem, gente. Não se intimidem de forma alguma. Eu sei que é difícil, porque é um mundo completamente diferente do mundo de vocês. São adolescentes, muitas vezes que estão com 17, 18 anos, e as cabeças são diferentes. Mas vocês estão ali para estudar, sabe? Não para ficar prestando atenção no que eles estão fazendo, no que eles falam de você, no que deixam de falar de você. Para os esterinos, quando eu entrei na faculdade, tinha gente que falava mal das minhas roupas. Então, assim, gente, tem gente, olha, que sai falando pelos cotovelos. Então, não se deixe intimidar, não se deixe se intimidar se você está um pouco acima do peso, se você está muito magra, se você não é definido, sabe? Ou se você tem alguma deficiência. Você precisa estar ali pelo foco, pelo que você quer, que é a tua profissão, entendeu? Não importa o que as pessoas dizem, a gente tem que começar a não deixar essas coisas nos afetarem, sabe? E isso não é só no meio onde você estuda, mas em qualquer lugar, sabe? Aqui no YouTube já vieram falar tanta coisa ruim para mim, assim, que se eu deixasse isso continuar me afetando, eu nunca mais iria gravar vídeo. Entende? Então, assim, confiem em vocês, confiem no seu propósito, no que vocês querem para a vida de vocês, porque é rápido, é um processo rápido. O mais que as vezes parece, nós quatro, cinco anos é muito tempo, mas não é, gente. Quando você vê, já foi um período, já está começando o outro, já está começando o outro, já acaba de volta, e aí quando vocês verem, está igual eu, entendeu? Acabou e não parece que acabou. Entendeu? Então, assim, não se desmotivem por essas pequenas coisas, coisas, sabe? Vocês são muito maiores do que isso, vocês podem muito mais do que vocês imaginam. É que nem eu disse um dia para vocês, vocês podem conquistar o mundo, gente. Podem mesmo, de verdade, vocês podem conquistar o mundo. Essas pessoas grandes que desenvolveram grandes coisas eram pessoas como a gente, entendeu? Então, assim, não se deixem levar por essas pequenas coisas, tá bom? É isso que eu queria dizer para vocês, espero que vocês tenham um ano maravilhoso, com tudo de bom, tudo, 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 tudo de bom. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me mandar mensagem lá no Instagram, eu sei que vocês precisam conversar, desabafar sobre alguma coisa, podem me mandar, que à medida que eu puder, eu vou responder vocês, porque eu também tenho os meus compromissos, mas assim que eu tenha um tempinho, eu respondo vocês. Outra coisa, eu queria que vocês deixassem aí na descrição ideias de temas de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, porque como agora eu não estou mais fazendo faculdade, então eu não consigo lembrar e pegar tantas coisas assim, não consigo temas tão relacionados à graduação como eu conseguia quando eu estava fazendo a graduação. Então, me deixem sugestões do que vocês querem ver, do que vocês gostam de assistir no dia a dia de vocês, que eu vou gravar para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Me sigam lá nas minhas redes sociais e é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.